Meu nome é Natália, sou moradora do Parque União. Conheci o projeto Maré de Belezas através de amigas que me indicaram e isso fez uma diferença na minha vida, o antes L'Oréal e o pós-L'Oréal. Eu vi que com esse curso eu tive muitas oportunidades de aprender e me aperfeiçoar cada vez mais e tem sido muito importante na minha carreira profissional, pois eu quero ter o meu microempreendimento e com a ajuda que eu tive do curso, eu estou podendo levar isso adiante. E eu gostaria que de repente no futuro pudessem aprimorar mais, de repente dar uma esticada no curso, que assim como eu, acredito que muitas mulheres querem ter essa oportunidade também de poder crescer profissionalmente, se desenvolver no mercado de trabalho. E a L'Oréal me proporcionou isso, super importante na questão, primeiro, da autoestima de todas nós, que às vezes a pessoa está para baixo, chateada, e aí você vai para o curso com uma outra perspectiva, a qualidade de pensamentos, você conhece pessoas, você se especializa numa área que de repente você venha a gostar e para mim foi tudo de bom. No curso Maré de Belezas, eu levei aproximadamente quatro meses e meio a cinco meses, tendo as aulas, duas vezes na semana. E uma vez na semana a gente tinha as aulas de gênero também, que eram muito produtivas e esclarecedoras para o nosso entendimento, com muitos debates a respeito de vários assuntos, religião, raça, nós mulheres, a nossa posição na sociedade. Tivemos acesso às aulas práticas com ótimos equipamentos, pudemos fazer transformações com nossas colegas, aprendendo a manusear os equipamentos e usar os produtos da L'Oreal, excelentes produtos por sinal, que só trouxe coisa boa. Então, na verdade, eu conheci ele através de uma amiga, que ela já estava querendo se inscrever num outro curso, que era o Maré de Sabores. E quando ela foi fazer a inscrição, ela me informou a respeito desse curso Maré de Belezas, e foi aonde eu fui correr atrás para saber o que eu precisava para poder estar me inscrevendo para participar do curso. Ah, mudou minha dinâmica, minha perspectiva de vida. Antes eu gostava de fazer cabelo, agora eu adoro, porque me dá dinheiro também, agora eu estou conseguindo fazer melhor do que eu fazia antes. Conquistei muito mais clientes do que eu tinha antes, e elas voltam. Então, acho que é um sinal de que o curso me aperfeiçoou mais, no que eu já sabia. E eu acredito que eu possa melhorar cada vez mais também, através de mais e mais cursos, mais conhecimentos. Seria ótimo se fosse da L'Oreal, mas se não for também, a gente procura, dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali, com as aulas extras, procurando sempre aperfeiçoar cada vez mais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma